Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu sou a Luciana, pra quem ainda não me conhece. Somos a família Cavaleira aqui em Portugal. Somos eu, meu marido e três filhos, o bebezinho que acabou de nascer. Já tem vídeo aí no canal. Qualquer coisa que você não conhece, vai lá assistir. Eu vou tá mostrando aí as comprinhas que eu comprei. Na verdade, assim, a primeira compra aqui do apartamento onde a gente tá morando, né? Então, assim, é muita coisa, mas são coisas assim que vai dar tempo, tem coisas que não vai dar, né? Igual mistura, verdura, essas coisas que não vão dar. Então, é só pra vocês estarem aí mais cientes dos valores, que tá bem, bem puxado. Lógico, eu, é tipo assim, tem coisas que sim, tem coisas que não, igual o leite. Cada vez você vai no mercado, o leite tá um pouco mais caro, mas são coisas relevantes, coisas que a gente tem que tá comprando, né? Então, eu espero que vocês gostem. Eu vou tá virando pra vocês estarem vendo as coisinhas que eu comprei, tá? Já curte, deixa o like, se inscreva aí no canal, pra vocês estarem ajudando o canal crescer, fazer parte da nossa família também. Então, fiquem com Deus e vou virar o vídeo aqui, virar o vídeo não, virar a câmera, né? Pra vocês estarem assistindo aí, tá bom? Então, gente, vou mostrar aqui a comprinha do Pingo Doce. Então, é a primeira compra nossa, como eu falei pra vocês, é a nossa primeira comprinha aqui na Casa Nova. Então, por isso que tá bem... Comprei bastante coisinha e daí vou mostrar pra vocês aqui. Vamos começar aqui, então. Pão ralado, dois pacotinhos de pão ralado, com 240 gramas. Muito gostoso fazer um empanadinho com esse com esse pão ralado. Meu leitinho, o leitininho, né? Aqui se chama Nido, é o leitininho, esse daqui tá R$ 7,99, esse eu lembro. R$ 7,99 porque não muda o preço, só que eles diminuíram. De 800 gramas tá com 680 gramas agora. Continuando aqui. Polvilho azedo, pra fazer uns pão de queijo, com 500 gramas. Comprei dois pacotinhos. Macarrão. Como eu abri um pra mim usar, então eu deixei o pacotinho aqui pra me lembrar que são três pacotinhos de macarrão. Desse daqui, no espiral, que eu e as crianças gostam muito. Um, dois, três, quatro desse espaguete. Quatro desse comprido. Esse sumo, 100% só fruta, que eu adoro. Esse pacotão aqui de torradinha, tosta de trigo, que é muito bom, 750 gramas. Esse papel toalha, dois rolos. Eu abri aqui pra me tirar e depois eu não tirei, não precisei tirar. Duas latas de leite condensado, R$ 1,9. Esse também eu lembro o preço, tava R$ 1,9. Esse vidro de feijão, como a gente mudou agora, então a gente tá sem energia aqui em casa ainda. Então eu comprei esse feijão aqui pra ser mais fácil pra mim poder tá temperando ele. Esse pepino. Ixi, tá caindo tudo aqui. Esse pepino em conserva, no vinagre. É muito gostoso. Esse sucrilhos de estrelinha, mel, né? O Dixon ama esse cereal aqui. A gente fala sucrilhos, mas na verdade é cereal, né? Sucrilhos é amargo. Pê esse linkado aqui eu amo. Eu tava morrendo de vontade de comer já. Aí lembrei de comprar. Esse sumo de laranja também, 100% natural. Ah, eu adoro esse sumo. Caiu tudo aqui. Não, quantas? Quatro sardinhas. Essas daqui são de sardinha. A outra era... Aí esse, o Wilson pegou esse piririri, que piripiri, que é nada mais nada menos que pimenta. Bem ardida. Pra quem gosta de pimenta, né? Eu gosto, mas agora eu não tô comendo muito por causa de tá dando mamá pro neném, né? Então, eu prefiro não comer muita pimenta. Mas mesmo assim, eu ainda como um pouco. 113 gramas royal pro bolo. Um pacotinho de coco ralado. 200 gramas. Dois pacotinhos. Orégãos. Né? Que aí é o orégano. E aqui eles falam orégãos. Folhas. Aqui, ó. Que legal. Deixa eu ver aqui. Esse açaí, que eu achei lá no Pingo Doce. Açaí na tigela. Que eu comprei. Ah, é uma delícia, gente. Eu amo isso. Deixa eu colocar pra cá, pra não cair aqui. Esse creme de barra pra fazer... Pra fazer bolo, fazer pano, essas coisas. Ai, é maionese. Tô cansada. Maionese. Helmers. Essa outra maionese aqui, que fica mais fácil. Do Pingo Doce. Marca branca. Dois litros de óleo. Que o óleo aqui subiu bastante, né? Em consequência aí das situações atuais. Então, subiu bastante. Então, eu comprei dois litros de óleo. Essa bolachinha aqui, que eu adoro. Muito gostosa. As crianças gostam de levar pra escola também. Deixa eu ver aqui quantos gramas que vem dessa bolacha. 570 gramas aqui, ó. 570 gramas. Não sei se eu já falei do azeite, mas... Um azeite galo, que eu também não vivo sem. Eu gosto de comprar essa gramatura aqui, que são duas. Né? Intensidade de sabor. Que uma eu acho fraca e três eu acho muito forte. Pra salada, porque eu gosto muito de comer com salada. Então, esse eu comprei pra salada. Vinagre. Vinagre branco. Do Pingo Doce também. Yurgut natural. 640... Deixa eu ver aqui. Vem quatro, né? De 170 gramas. Esse daqui é de... Ai, é isso? Não sei se... É esse daqui que é o sabor. Extraciatela. É como se fosse o... Eu esqueci o nome. Mas é muito bom. É chocolate. E esse daqui de morango. Também quatro unidades. Daí peguei mais essas duas caixinhas aqui de fermento. Pra fazer pão. Fazer uns pãozinhos pra nós. Comprei essa gelatina incolor. Pra fazer alguma coisinha também. Caldo de galinha. Né? Uns cubinhos de caldo de galinha. Compramos... Esse daqui que eu abri. Pra as crianças vão levar no... Na escola hoje. Abri antes. É uma delícia esse bolinho aqui de coco. Então, vem dez. Por isso que eu gosto de comprar esse daqui. Vem dez. Então, dá pra deslevar ele em uma semana, né? Porque... Cada um leva um. Esse também vem dez. Esse é de chocolate só. Agora, eu vou arrumar o resto aqui. Pra mim tá mostrando pra vocês. Só um pouquinho. Voltando aqui, gente. Já guardei aquela remessa. Tô mostrando agora. Vou mostrar a outra pra vocês. Começando aqui por esses... É como se fosse o pudim. É a mesma coisa do pudim. Muito gostoso. Tem só esses pedaços aqui. Porque já foi comido, né? Mas são duas bandejinhas. Duas bandejinhas desse pudimzinho aqui. Que é uma delícia. É um pacote de cebola. Com... Deixa eu ver aqui. Não sei quantos quilos aqui. Dois quilos. Dois quilos de cebola. Batata. Três quilos de batata. Maçãzinha. Maçãzinha. Dixon. Eu e o Dixon gostam muito de maçã. Quanto... Deixa eu ver aqui. E desfocou. Não tô achando aqui... Pacote. Um pacote de maçã. Que eu não tô achando aqui quanto de maçã. Salface. Linda. Um pé de alface. Cenoura. Um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate. Hum, que delícia. Banana. O Dixon também já rasgou tudo. Saquei aqui pra comer umas. Tava com vontade de comer banana. Pegou acho que umas duas ou três. De uma vez só. Difusor, né? Pra pôr no banheiro. Na casa de banho aqui, né? Vem três pra recarregar. E vem o aparelhinho pra colocar no banheiro. Esse daqui também pra colocar no vaso sanitário, né? Já vem um aqui dentro. E vem mais duas pedrinhas. Então, comprei dois. Comprei... Deixa eu ver. Três sabonetes desse. Que é do Pingo Doce também. Eu adoro. Nossa, tem um cheirinho muito bom. Dois desse. De maçã. Eu não sei se tem preço diferente, mas... Vou mostrar assim. Depois eu vejo os valores. E três desse. Pêssego, baumilha e coco. E manteiga, karaté e argão. Também gosto muito desses sabonetinhos aqui. Um detergente ultra. Limão. Que esse daqui, ele é mais consistente. Ele é mais grosso. Do que o do Continente. Esse, a Jax Festa de Flores. Eu amo esse cheiro. É muito, muito bom. E... Pra manter minha casa cheirosinha, eu comprei isso daqui. Que tava bem... Enquanto tava na promoção. Depois eu compro só o refil pra colocar ele. É muito gostoso esse cheirinho de casa, assim, né? Quero comprar um outro difusor também depois. Esse pacotinho de palito. Esse pacote de ovos. Com 24 ovos. Os ovos que se misturou entre os mercados. Que eu não sei. Porque a gente fez em um dia só a compra. Então, pode ser que tenha misturado no carro. Então, os ovos que eu me perdi. Em qual mercado a gente comprou. Mas, enfim. 24 ovos. Depois eu coloco o preço dele. Então, e coloco... Se for de outro mercado, eu coloco o que foi de outro mercado. Na edição pra vocês. Esse lixívia, né? Que é a água sanitária. 5 litros. Que eu gosto bastante. E esse pacotão aqui. Deixa eu ver aqui pra vocês. Pacotão aqui de papel higiênico. Com 48 rolos. Que vai dar pro ano pra nós aqui. Só eu e as crianças. As crianças nem param em casa. Então, comprei esse pacotão aqui. Que também estava em promoção. E eu acho que é isso, gente. Depois, qualquer coisa, eu... Eu falo pra vocês. Ah! Eu vou postar nesse mesmo vídeo. Umas coisinhas que eu comprei daí no... Não, no Ocean, não. No... Intermachê. Tá? Só um minutinho que eu vou tirar essas coisas. E coloco as coisinhas do Intermachê que a gente comprou. Então, gente. Aqui eu vou deixar os valores do Pingo Doce. Passa bem devagarzinho. Vocês param. Vê o preço unitário. Se vocês quiserem ver o preço de mais alguma coisa. E aqui tá o valor total. Então, foi R$118,77. Tivemos R$19,72 de total de poupança. E o valor total que a gente pagou foi R$99,00. Então, foi esse o valor total da compra do Pingo Doce. Aí, no Intermachê, foi pego essas duas... Eu coloquei aqui o papel. Essas duas pastas de dente. E eu comprei esses todinho aqui. Porque lá tá mais barato. Nos outros, tava R$0,25. Que as crianças levam todo dia pra escola, né? R$0,25. E esse lá tá R$0,19. E é bem gostosinho. Eu tomei bastante. Então, a gente comprou muitos aqui. Quantos você comprou aqui? Quarenta? Quarenta e quatro. Quarenta e quatro unidades. Eu não vou tirar dessa cola. Porque são muitos. E é a mesma coisa, né? Só coloquei esses aqui pra vocês verem. E aí, o ovo... Vinte e quatro ovos foi no Intermachê que ele pegou. Que o Wilson pegou. Então, o ovo R$3,49. Cada todinho R$0,19. R$0,10 da sacola. Porque eu não sei se vocês sabem. Mas sacola aqui é comprada. O saco, né? Assim, é comprado. É comprado. E você faz já a propaganda de graça, então, né? Pro mercado. Porque vem o nome do mercado no saco. Então, tudo foi pago R$14,91. Todos os todinho e a pasta de dente e o ovo. Então, é isso por enquanto. Então, gente. Eu vou mostrar mais um pouquinho aqui do Intermachê. Que faltou umas coisinhas aqui. Então, aqui tem esse pãozinho. Mini fofinho. Tudo isso aqui pras crianças levarem pra escola. Pra gente poder tá comendo aqui. Esse... Esse mini pãozinho aqui. Dois pão de forma. Dois pacotes de pão de forma. Esse e esse. Esse pacotinho aqui de batata frita. Né? Que é a batata palha nossa. Que eu mostrei. Esse pacotão que os meninos falam que eu... Deixa eu só focar aqui. Que parou de focar. Aí. Voltou. Esse escroissant que o Vilso trazia do serviço. Se as crianças se acostumarem. Eles falam o pãozinho do pai. Esse pãozinho aqui. É muito bom. Pacotão com 400 gramas. Então, ele já vem tudo empacotadinho lá dentro. Que é pra levar pra viagem, né? Pra lanchinho. Eita, boquinha. Que é que esse nenê tá com boquinha? Hã? Olha lá. Olha lá a boquinha. Que é que esse nenê tá com boquinha? Nossa, que fio é esse? Oi, Isaia. Uhul. Ô, tá brabo, nenê da mãe. Deixa eu voltar aqui. Dois wafers. Um de baumilha e um de morango. Esses dois queijinhos. Que é muito bom. Queijo fundido, né? O cheddar, né? O amarelinho. Dois pacotinhos. Esses dois pacotinhos de churissão. É muito bom comer com pão. Muito bom mesmo. São duzentas gramas cada pacote. Esse fiambre da pá fatiado. Duzentas gramas também. Compramos dois. Dois desse. E comprei também esse queijo fatiado do formigo. Com quatrocentas gramas, eu acho. Quinhentas gramas, ó. Quinhentas gramas. Esse refri. Tu viu o seu gosto de se refri aqui? É uma gasosa da marca Branca. Ele gosta. Um litro e meio. Comprei esse insumo, que eu adoro. Esse insumo, pêssego e uva. Esse que é ananás e uva. E esse daqui é o chá de pêssego. Então, eu vou tirar essas coisinhas aqui e vou pôr as carnes que a gente comprou. Só um pouquinho. Então, aqui tem mais. Um pacote de batata para fritar de um quilo. Que eu adoro. Batatinha frita de vez em quando é bom. Não pode sempre, né? Urgurte líquido, né? Com quatro. Comprei dois. Comprei para experimentar. Esse daqui que é... Coco e ananás. Que é o abacaxi. Aí vem as carnes. Foi comprado perna de frango. Um e noventa e oito o quilo. Dois quilos e trezentos. Deu o total de quatro e cinquenta e sete. Esse daqui foi o quê? Foi o que pegou. Entre meada. Quatro e trinta e oito quilos. Um quilo e seiscentos e setenta e quatro. Ficou em sete e trinta e três. E pegou também dois pacotinhos de coraçãozinho. Que eu adoro coraçãozinho. Seiscentos e noventa gramas. Dois e cinquenta e três. Um quilo. Três e sessenta e sete. E esse aqui três e sessenta e sete também. Dois e sessenta e seis. Setecentos e vinte e cinco gramas. Então de carne é isso. Depois eu vou mostrar o preço. Vou mostrar aqui na lista para vocês já. Nesse caso eu. Esse valor aqui é do saco. Desse saco aqui ó. Que a gente tem que comprar tá. Para quem não sabe aqui. Saco, sacola eles não dão. Tem que ser comprado. Então esses cinquenta cêntimos é do saco. Aí aqui tá todos os valorzinhos. Vou passar bem devagarzinho. Vocês dão pausa caso vocês queiram ver. E o total dessa comprinha ficou em quarenta e três e quarenta e quatro. Dessa última compra que eu mostrei. Tá? Mas eu vou pôr o valor ali também para vocês. Segura isso. E você.